Oi, Cíntia! Oi, Dantir! Ah, pá, porra! Nós viemos fazer uma proposta maravilhosa pra vocês. Proposta? Sim. Qual é a proposta? Eu já sei qual é a proposta. Eu sei. Mala, viagem, sabe o que eles querem? Que a gente pague dois meses de aluguel, né? Adiantado, pra poder eles pegar o dinheiro todo de entorrar na viagemzinha deles. É isso que eles querem. É o quê? Olha aqui, fiquem sabendo que nós já temos muitas obrigações. Fiquem sabendo que nós já temos muitas obrigações. Entendeu? Pra tá fazendo limpeza e manutenção no apartamento dos outros. Olha aqui, vocês podem me dar um instantinho pra eu falar, podem me ouvir. Senta aqui, por favor. Só um instantinho, só um instantinho. Senta aqui. Com licença, com licença. Olha aqui. Senta aqui, Dantir. Obrigada. Não é nada disso de viagem. Amanhã começa a reforma do nosso apartamento e nós escolhemos vocês pra hospedarem a gente durante esse período. Aqui em casa não. Vem aí. Aqui em casa não. Aqui não, aqui não, meu filho. Aqui não. Aqui já tem um pequeno, meu filho, que o quarto de hóspedes mal aos pés dos ratos. Ah, você tá chamando a gente de rato, Cíntia? Ok, caiu como uma luva na sua cara, cara de rata do rabo de cuíco. Mas vocês são muito baixos e desinformados, né? É. É, vocês devem tanto esse condomínio que eu posso muito bem entrar com uma ordem judicial de despejo agora e colocar vocês na rua. Colocar vocês na rua. E aí, minha tropa, como é que estamos aí? Pô, eu consegui subir aqui pelo elevador de serviço, porque o elevador aqui social estava lá embaixo, preso por uma polícia federal, que vai prender aquele cidadão do apartamento 401. Meu Deus, eles estão cada vez mais próximos do nosso apartamento. Olha, eu bem podia lá embaixo levar a folha corrida de vocês, eles teriam o maior prazer de fazer uma visitinha a um casal. Quer novidade, papai? Quer? Toma! Olha aí, Mirtes e Val querem fazer reforma no apartamento deles e estão querendo agora se alojar, se abuletar aqui em casa. Olha, eu poderia recomendar para você uma coisa muito boa, se é que vocês querem realmente fazer uma economia. é vocês se alojarem aqui na guarita. Boa. Na guarita do prédio aqui do condomínio, porque lá é um lugar muito confortável. A hora que você quiser ir no banheiro é só ir buscar o pinico. Não quero me aborrecer! Não quero! Ô, vovô! Oi! Cheguei, cheguei. O que é? Não, nada, só queria falar com o senhor. Ovo, será que não tem alguma gatinha, amiga das suas gatinhas aí para me apresentar, não? Olha, tem, tem. Aham. Mas estão tudo com a quilometragem muito alta. Vô, vô! Vô, relaxa. Nada que um óleo novo não resuma essa quilometragem. A sem capacidade... O que é? Como é que é, velho? Aham. Eu estou sanguinha, pô, Fernando. Agora, para decorar uma tabuada, ninguém sabe. Nada. Para ficar espertinho só na hora da sacanagem. Não, mãe. Passa agora para o quarto. Eu tenho que falar, mãe. Passa! Passa! Vô, vem comigo, vô. Eu não quero apanhar, vô. Leva, os dois sem vergonha, os dois perigueto. Os dois sem vergoinho. Está tudo bem, está tudo bem. Ora, na hora da sacanagem, o menino não fica rouvado. Retira. Aponta ainda. O que está acontecendo com o meu Deus? O homem está... O que foi isso? Eu estava voltando da padaria, passei em frente ao apartamento dele, vi a porta aberta assim. Ele estava lá dentro dizendo assim, Ai, ai. Vacilei. Repressão subiu. Que isso? Meu ciderela. Papai, pelo amor de Deus. Ui. Papai, não sustento não, viu? Papai, vamos. Devagarzinho, papai. O que aconteceu? Meu ciderela. O meu ciderela aqui. Eu achei melhor trazer ele para cá, né? Boa noite, ciderela. O que? Conta ele aí. Meu Deus, papai, está variando. Chama a ambulância. Chama a ambulância, tadinho. Não, não. Ambulância, não. O meu problema, filho, é o meu bolso. Eu, na rua, peguei... Eu peguei uma piriguete. É. Peguei a piriguete, eu não aguentei, levei para o apartamento. Vai dar uma. Ai, ela foi... Foi começando. Que isso? Foi. Ela soltou alguma coisa, papai? Não, não, não. Assim, começou, começou. O que ficou assim? Ela ficou assim, porque ficou me enrolando. Foi me enrolando. Ai, me deu o maior... Boa noite, ciderela. Papai, o senhor caiu no golpe do sonífero, papai. Caí, minha filha. Caí. Como caí? Caiu tudo mesmo. O pior é que depois que eu adormeci. Adormeci, minha filha. Ela fez a limpa no apartamento. Tá aí, tá aí. É essa mulher que eu quero para a minha vida. É o quê, irmão? Além de carinhosa, ela é uma verdadeira dona de casa. Não é nada disso, não, meu neto. Olha... Leva, papai, Nico. Vou levar. Vamos ali, vamos ali. Tô aguentando isso, não. O hospital, não, né? Não, não. O senhor só tá precisando da cagadinha. Fica bom. De que? Nada, não. Nada, nada, não. Vai com o Nico lá. Vai com o Nico. Tô arrasando. Tô acreditando nisso. Eu vou sinceramente. Ai, cimerela? Boa noite, cimerela. O que é isso, mãe? Eu não sei, meu filho. Esse papo... Eu tive uma ideia. Fala feito homem que você tá agente. Eu tive a ideia, eu tive a ideia. Fala, pai, fala. É. Nós vamos lá no quarto filmar os pombos dormindo, tá? Os pombinhos. Tá bom? A síndica e o safado do marido dela. Vem comigo aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na casa de papai. Vou trocar de roupa, porque eu não vou assim, porque eu não tô doida. E eu vou lá na casa de papai ver o rescaldo do Boa Noite Cinderela. Eu tenho pra mim, meu Deus, que deve estar com um cabaré tão grande lá. Fizeram uma fusaca tão grande que deve ter fumado as cinzas de mamãe. Fala. Vamos filmar. O pai, o pai, a gente vai acordar... Não tem problema. Tá, tá bom, tá. Tá, tá bom. Gravando. Olá, darcianos e darcianas. Doutora Darcy, no ar, inscreva-se em nosso canal. O programa de hoje fala sobre casais que são mal exemplos para a sociedade. Na figura da síndica e do marido corno dela, o Val. Nós estamos... Vale, meu irmão, sussurro! Cala a boca! Mostrando o que é que uma síndica pode fazer com o suor dos condôminos, fazendo deles bobos, assim como fizeram da nossa casa, um prostíbulo. Aqui estão eles. Você deita lá agora. Senhora. Deita lá. Olha só. Vocês veem a orgia, né? Que são os casais a três. Fica o nosso registro, o nosso alerta dessa quadrilha que invadiu a nossa casa. Tchau. Um beijo grande pra vocês, tá? Tchau. Me dá isso aqui, garota. Você vai trancar isso aí embaixo de sete chaves, tá, garota? Sete chaves? Mas então eu vou ter que buscar as outras seis lá na portaria, porque eu só tenho no meu armário. E alto, tem fio no seu... Me dá isso aqui. Vai pra fora. Vai pra fora. Tá bom, tia. Tá bom. Tá bom, tô lendo. Sai daí. Aqui tá até gostosinho, sabe? Sai daí. Sai daí. O quê? Sai daí agora. Sai daí agora. Xiii. Alô, doutora Darcy falando? Aham. Não, você manda subir. Pode pedir a identidade, Tim. Pra evitar assalto. Tá bom. Tá bom. Aham. Ai, Darcy. Ai. Esculhambaram a casa de papai. Roubaram tudo, até as fraldas. Oh, meu Deus do céu, minha filha. Ai, eu tô ficando louca, Darcy. Mas fique tranquila, fique calma, fique calma, fique calma. Ai, como é que eu fico calma? Mites e palmas, eu só vou na casa dos camarés. Fica assim, não. No motel. Olha, olha. É o tempo todo rucu-rucu-rucu aqui dentro. Calma, calma, calma. Eu vou dar um jeito. Eu juro a você que eu mostro o pau, eu mata-cobre e mostro o pau. Vamos entrando. Vou entrar, entra você primeiro aí, você que marcou essa consulta, né? Sentem, por favor. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao consultório da higienização mental. Aqui vocês vão ficar... Deixa eu fechar a porta, por favor. É, fecha lá. Seja o seu lugar aqui empréstimo. Aqui vocês vão ficar à vontade, porque aqui vai ser o refúgio de vocês para todos os problemas. Mas o que mexe a cabecinha de vocês? Aqui está o problema. A coisa da cabecinha mesmo. Não está? Não está? Nossa! Não, fala mais. Gostei. Você foi simples, fofa e direta. Eu já entendi. Como é o nome de vocês? Marluce. Guinaldo. Malu, fale um pouco mais sobre esse processo que você tocou nesse assunto sobre o revolvinho dele. Guinaldo é ciumento, né, Guinaldo? Guinaldo não pode me ver olhando para um homem, porque ele já fica estressado, entendeu? Às vezes eu olho um carinha, às vezes é bonitinha, gostosinha, limpinha, cheirosa. É, fala mais. Toma banho, tenha saído na conta. Vai, vai, vai. Às vezes é rechanchuda, às vezes é muito bonita, às vezes tem um tanquinho, tem um negócio. É assim, é assim. É desse jeito aqui. Entendeu? Agora, você casou comigo pra quê, hein? Pra ficar comigo ou pra ficar comigo? Pera esse é doido, me respeita. É só uma olhadinha, nada de mais, não. Calma, gente. Vocês não estão numa delegacia, não. Calma. Vocês não estão fazendo um B.O. Vocês estão... Sentem-se, por favor. Vocês estão no consultório médico. É, antes eu devia ter ido numa delegacia. Acho que faria mais sentido, viu, doutora? Sabe o seguinte, é essa aqui, essa minha esposa aqui, é uma maluca. Ela é doida da cabeça, meu. E aí, o que ela acontece? O que ela está fazendo toda manhã? Ela está colocando calmante, está já preto no meu café. Todo dia eu estou bebendo e está afetando a minha cabeça. Eu, e tu é broxa com pé minha? Que broxa o quê? Eu sou broxa, moleque. Tu é broxa, sim. Você nem para colocar uma roupa decente, uma lingerie, para dar aquela rebolada, assim, para tentar acender o fogo aqui. Eu vou botar para quê, Reginaldo, mano? Para eu tirar. Tu vai tirar mesmo? Eu tiro. Então tira, calma. Tira, eu tiro aqui. Calma, calma. Calma, aqui, ó. O braço trava. Senta aqui, querida. É o remédio, ó. Não vai. Peraí, peraí. Vocês não estão num programa policial, por favor. Nós vamos fazer o mantra cognitivo, onde as palavras ficam. Amor que fica, é o nome da terapia. Amor que fica. Dê a mão para ela, por favor. É difícil acreditar nisso aqui. Pegue na mão dele. Vocês vão repetir. O balão vai subir. O balão vai subir. Eu acredito. Eu acredito. A rolha da champanhe vai estourar, eu acredito. A rolha da champanhe vai estourar, eu acredito. Eu vou molhar o biscoito. Eu vou molhar o biscoito. Pronto, repita. Ficam falando. É o mantra. Eu volto já. Eu vou molhar o biscoitinho. O balão vai subir. O balão vai subir. O balão vai subir. Esse revolví vai funcionar. O balão vai subir. O balão vai subir. Oh, meu Deus. Já tá subindo aqui. Já vai chegar no céu. O negócio já tá no céu. Ih, Valdemar, o negócio aqui, ó, tá fraco, hein? Ai, nem falo, amorzinho. Olha aqui, parece até uma boate. Só tem luz e fumaça. Olha aí, ó. Ai, que saudade da nossa geladeira farta. Ah, mas aqui é farta, ó. Farta tudo, hein? É, farta vergonha, farta caráter. O que vocês estão mexendo na geladeira dos outros? O que é? É, procurando comida, né? Mas pelo visto vou ter que fazer um jejum à força. Estão escutando o Kikik, o KKK, o que é isso? Ganharam na loteria? Não, mas se eu ganhasse, eu abasteci essa geladeira vazia, né, Cíntia? Aí. Ah, é? O que é que estão futucando a minha geladeira? Procurando comida, mas não tem. Vou ter que fazer um jejum à força. Jejum? Chupa gelo, querida. Nem gelo tem. Tem pão. Eu gosto de pão com manteiga de manhã. Não, pão não pode. Pode? Não pode. Para o teu lindo aquário mergulhar, papai linda. Olha que coisa mais linda, meu amor. Coisa mais romântica. A sua peixinha aqui está sempre pronta para mergulhar no lindo lago do amor. Cala a boca, estou falando contigo, não. Estou falando com a peixinha. Grosseria, Daci. Que invenção é essa de trazer peixe para criar dentro de casa? Ganhei, eu ganhei do vizinho aí, do pet shop. O dono do pet shop me deu para me criar a bichinha. É, não dou dois minutos para o Fernando pegar e sair sacudindo uma banheira e sair caçando. Caça submarina. É uma peixinha, é. E eu vou botar o nome dela de Mena em homenagem à minha mãe, Filomena. Bundinha, mãe. Bundinha, pai. Pode te liberdade desse mundo. Bundinha o quê? Eu vou dar uma mãozana nessa tua bunda de gaveta para tu ver bundinha. Que liberdade com teu pai e tua mãe? Desculpa, desculpa, mãe, é que eu estou treinando para um show que eu vou fazer mais tarde aqui para a galera do condomínio. Ah, agora que eu vi. Que bonitinho. É um peixe de verdade? Não, um cavalo marinho. Cavalo marinho, seu jumentinho. É, é isso mesmo. Tira a mão daí. Tira a mão daí, quer matar peixinho? Ué, porque ele morde? Eu que vou te morder, eu que vou te morder. Pega esse terro dentão, bota aqui e mordo você. Não, 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 pai. É isso mesmo. Ô, pai, se for para cruzar, eu quero ter um filhotinho para criar, tá? Não, cachorro não, isso aqui vai ser um peixinho que a gente vai mudar a vida das pessoas. Ó, eu vou olhar para ele pela terapia cognitiva. Vai, peixinho, vai, 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 peixinho, vai. Vai para a direita. Balança, balança o rabinho, balança o rabinho. É, comecei no rabinho, como você faz isso, pai? Balança o rabinho, balança o rabinho, peixinho. É, ele está seguindo o que você está falando. É, é o comando superior contra o comando inferior do peixinho. Aí o peixinho obedece como uma terapia para arrumar a cabeça das pessoas malucas, noiadas. Posso tentar? Pode tentar, tente. Tá, concentra para você fazer o peixinho se movimentar. Isso, vai fazendo, vai, vai. Olha aí, olha aí o que você fez quando você soltou ele na maternidade, ele bateu a cabeça na mesa lá. Não é assim não, menino? Aí, Cintia, a mente do menino está sendo dominada pela mente do peixe. Para com isso, Fernando! Acaba com isso, pode estressar, peixe! É o peixe. Nós temos uma obrigação aqui, eu coloco comida e você coloca água, tá certo? Tá bom, nesse frio que está em São Paulo, uma aguinha morna ele vai adorar. Aguinha morna o quê, rapaz? Tu vai botar água morna para o peixe morrer? Tu já viu peixe nadando em água morna, rapaz? Tá frio, é. Vai lá para dentro procurar a carteira que eu perdi aqui na sala. Vai lá para dentro procurar, vai lá no quarto. Amina, lesado, Deus me livre. Menino, abestalhado. Deus que me livre, eu vou te dizer, viu, Dacir? Eu só estou ceguinha para tu, Dacir. Como é que a gente já passa necessidade nessa sala? Calma, calma! Estou fazendo um bolo puro vento. Não tem dinheiro nem para comer em casa, tu vem dar despesa com comida de peixe. Calma, eu falei com o Val aqui no elevador, o peixe dele que criava morreu, ele tem dois pacotes de comidinha, ele vai emprestar para mim, tá bom? E agora eu vou me arrumar que a doutora Dacir tem cliente para receber, com licença. O seu peixe... Filhinha, o que é isso? Ah, esse aí é o peixinho que o Dacir ganhou de presente do dono do pet shop. Minha filha, que peixe é esse, minha filha? Sabe o que é isso? Não. Isso aqui vale uma fortuna. Ah é, papai? Isso aqui é uma aruana cor de rosa. Ele é um peixe raríssimo e vale muito, muito dinheiro, minha filha. Como é que o senhor sabe? Bom, isso aqui eu sei porque você sabe que eu sou apaixonado por tudo que é marítimo, né? Tudo que é do mar eu sou louco, eu sou apaixonado, essa coisa toda. Então, inclusive, eu já li tudo a respeito. É, mas o senhor leu isso pouco, papai? Eu li, filha, a respeito disso aqui. E esse aqui é dos peixes que tem mais valor. Vale uma grana preta. Bom saber, já vai, né, papai? Tá indo já, né? Já, presta. Ó, papai, um beijo grande, né? O senhor vai se divertir agora com o seu old love. Pode ir, tá indo, né, pai? Tá indo, né? Eu vou fazer agora a minha ginástica, a minha ginástica, tá? Eu vou lá ver as minhas gatinhas, as minhas lebrinhas, tudo. Olha aqui, filhinha. Olha, se por acaso as minhas gatinhas e as minhas piriguetes telefonarem pro papai aqui, tu não me derruba, não, tá? Olha, escoltou lá na pracinha. Ah, vou dizer, o senhor tá lá. É o quê, filha? Sentado na cadeira balançando. Cadê, filha? Ué, papai! Ah, meu Deus, eu mereço. Foi, filho. Cuidado, papai. Não, não, tudo bem, filhinha. Não esquece das minhas gatinhas. Ah, conversa. Ai, eu vou botar logo esse bolo pra cozinhar. Tá no forno de vez, sabe? Que é melhor o que eu faço. Ai, que bafinho quente que tá esse forno. Hum, vamos cozinhar. Ui, ui. Fala, tia! Super fera! Ai, menino, que susto. Esse episódio todinho, meus nervos já estão em frangalho. Já estão me tremendo. Pra que esse susto de violma penada, foi? Oxe, Mirtes trouxe agora aí um baúzinho que tem as cinzas da mãe do Val pro papai consertar. Eu tô com medo já da mulher se brotar e descer. Caxe se materializar na sala. Crê em Deus, pai, não. Vai ter futuro não, ficar guardando cinza de defunto. E esse peixinho aqui, hein, ticajete. Peixinho não, essa peixinha é a mena que o nosso querido Darcy ganhou de presente do dono do Pet Shopping. Entendi. É, agora vem cá. Você trouxe a canela que eu pedi pra dona Augusta? Trouxe, trouxe. A canela tá, tá, tá aqui. Aí é o seguinte. Dona Augusta, preste bem atenção. Tô prestado. Dona Augusta disse, não use muito, que é pra eu não ter que ralar de novo, entendeu? E pediu pra devolver a caixinha quando terminar de usar, viu, tia? Tá bom, diga ela que eu mandei um beijo. Pode deixar que eu mande, viu? Tá bom. Muito bem. Tia fez o bolinho pra mais tarde. Vai ter bolinho mais tarde? Vai. Eita, vou preparar logo o leitinho de magnésio pro bucho, né? Porque os bolinhos da senhora é um cimentinho. Como é que é? Sai da minha frente. Sai da bola da minha frente. Sujeito, me respeita. Vai, meu Deus. Cretino. Vai comer do meu bolo nada. Eu, hein? Darcy. Darcy. Corre aqui. Tu não vai acreditar. Papai teve aqui, viu, que essa peixinha é valiosíssima. A peixinha? É, e eu confirmei aqui na internet, olha só. Vale 10 mil reais, Darcy. Tu acha que também é rico? Tamo rico. 10 mil peixes daqueles. 10 mil. Meu Deus do céu. É o primeiro recebidinho que a doutora Darcy recebe que vale a pena. Porque shampoo, aquele brinco vai de miçangre, não valia nada. Ai, Darcy, eu fico tão feliz. É a primeira vez na vida que a sorte entra por esta porta. Eu também, eu senti a sorte entrando por aqui. Ó, é. Eita, olha, a peixinha. Vale dinheiro, papai. É, vale dinheiro, papai. Por isso que tem que ser bem alimentado. Cuidada. Ô, Darcy, vê aí que a Mirtis trouxe a comida que o Val mandou. Ai, Jesus, fazer a calda. Agora a bichinha que custa muito dinheiro tá bem alimentadinha. Vamos? Ai, ai. Ah, seu amor, até mais tarde. Ai, o que é que vai ser de nós, Darcy? Eu tinha planos pra vender essa peixinha e faturar com isso uma grana preta pra gente poder pagar nossas dívidas. Fica calma, mulher. Se a gente convidar a Mirtis e o Val pra comer o do bolo, que aí eles vão chegar aqui e vão gostar do bolo e vão ficar de bem com a gente. É verdade. Fica tudo em paz. Mas eu acho que não, Mirtis. É carne de pescoço. É dura. Ela não vem. Vem, mulher. Cíntia. Olha aí a entidade. Doutora Darcy, mil desculpas. Mil desculpas, mil. Desculpa? Gente, eu fiz uma confusão. O peixe não comeu as cinzas da mãe do Valdemar. Eu confundi os baús, né? Isso aqui era canela em pó. Ah, que isso, Mirtis. Fica tranquila, filha. Isso acontece, entendeu? Não adianta a gente estar brigando nas coisas da vida se a gente volta tudo pro pó. Exatamente, meu irmão. E eu te perdoo. Ah, obrigada, querida. Eu quero celebrar dançando. Ô, Darcy! Eu quero celebrar. Eu tô cebrando a nossa amizade dançando. Darcy tá tão animada hoje. Minha cunhada. Sim. O Bobolinho. Eu. Casa, Val. Eu, particularmente, como psicóloga, quero agradecer os dois pelo gesto de fé. Honestidade da gente, né, doutora? Relatividade, caridade, cristão. Aderecer a todos os dois. Val, 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 Val. Viu? Val, me quero. Quero agradecer a você também. Val, não me nota. Nossa, gente. Que legal. Quero agradecer os dois. Olha só, fica à vontade. Pega um negócio. Senta em cima. Fica à vontade aí. Vamos comemorar. Que é um cheiro ótimo. Vamos comemorar. Vamos comer o bolo. Quem quer reino de comer um pedacinho? Vamos comer o bolo. Vocês querem um melão? Quer um melão? Segura. Tô procurando um pratinho. Oi, Teda Silva, fala Val. Dona Mites, tudo bom? Oi, Nico. Acho que eu vou levar mais. Oi, meu amor. A dona Augusta pediu de volta o potinho da canela dela, a caixinha dela. Pediu de volta. Pediu de volta, diga ela que muito obrigada. Adorei. Uma canela boa. Diga ela que muito obrigada até a próxima vez. Depois vamos dar um pedacinho do bolo pra ela. Nessa caixa, não. Essa caixa aqui eu nunca vi na minha vida. Que isso, meu amor. Não. Pelo amor de Deus. Essa caixa eu tô dizendo, disseram que não é? Não, não era. Ai, meu Deus, minha pressão agora foi com chinelo. Calma. Ai. Ave Maria, calma. Não acredito. Minha tá gostoso, não tá? Que fã. Que fã. O que é, homem? O que é? O que? O que? Eu acho que então eu fiz o bolo com as cinzas da mãe do Valdo, dona Tete. Tá uma delícia, uma delícia. Tá bom, não tá? Olha, e o cheirinho tá ótimo. Tá lembrando o bolo da mamãe. O Val engoliu a mãe dele. Tá muito gostoso, não tá? O bolo. Uma delícia. Ai, meu Deus. Ai, que porra é eu? Chega. Dando um toque no homem. Eita, porra. O bolo tá uma delícia. E isso? Mas a gente já está indo, porque hoje é meu aniversário. E vai bater um parabéns lá na casa da minha norinha, né? Nói, minha. Mulá, Aston. Ai, meu Deus. Eu confesso, eu confesso. Fui eu, eu fiz o bolo com as cinzas da mãe do Val. Dona Tete? Sai desse corpo que ele não lhe pertence. Meu Deus, o fantasma. Meu Deus, eu tô amarrado em nome de Jesus. Que a sua palavra, a sua fé, vai sair desse corpo. Agora. Sai agora. Eu tô ordenando. Sai agora. Ai. Ai, Val. Eu engoli a mamãe. Aham. Ai, meu Deus. Leva, já vai, né? Vá pra casa, Valdemar, já vai. Mas é não? Competente. O que é, menino? Ai, eu também quero comer a dona Tete. Bestalhado, senhor. O menino é bestalhado. Esse menino é bobaeado mesmo, né? Senta, menino. Tu quer comer a dona Tete? Olha, se engasgou. Senta. 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 Toma água, toma água. Senta pra tomar água. Senta pra tomar água. Toma água. Toma água. Toma. Toma água. Toma água. Eu sabia que ele ia fazer isso. Por que tu não me chamou pra ajudar? Pra quê? Ajudar em quê? Tu ia segurar as sacolas? Não, mas eu chamava o Fernando e o Nica, aqueles vagabundos. Ai, eu não ia poder chamar os meninos. Sabe por quê, né? Porque o interfone está quebrado. Aliás, é por isso que papai está vindo pra cá, graças a Deus, pra poder ajudar a consertar o interfone. Cara, o que é que tem aí dessa sacolinha aí? Ai, dessa sacolinha tem muita coisa, meu filho. Eu fui no banco sacar o meu FGTS. Fez compra, hein, minha filha. Fez compra. Compra mixa com a mixaria que tinha, que eu raspei o tacho, um corinho de rato que tinha lá. Corinho de rato, né? Graças a Deus que agora eu vou ter o que comer, porque eu não aguento mais comer frango nessa casa. Eu não aguento. E também não aguento mais você reclamando de noite quando a gente vai pra cama, você dizendo assim, Darcy, o que é isso? Você fica ciscando e beliscando minha cabeça? É. Comprei isso aqui, essa feirinha tá farta, pra fazer a receita da picanha invertida. Picanha invertida? Eu nunca vi. Picanha invertida deve ser o seguinte, ao invés de tu levar a picanha pro forno, a picanha que te leva pra greve. É. Tá dando palhacinho, tu tá querendo uma vaguinha também no circo? Não. Não quer não? Graças a Deus, graças a Deus. Eu procuro, tu e tira o lipa no circo. É. É, é, calma. É, é, calma. Não é nada disso. O que está acontecendo é que essa receita é uma receita de antigamente, querido. A picanha normal tem o lado da gordura pra fora. A invertida, o lado da gordura, chega a gueia pra dentro. Ai, que gosto. Graças a Deus, a gente vai comer carne, vai comer carne, não é verdade? Aqui em casa, eu só comia carne quando tava mordendo a língua, mulher. Já vamos tá pra palhacinho. Tudo bem, general? Pô, não tá tudo bem, não, pô. Eu tô lá embaixo perdendo um tempão interfonando pra cá o tempo inteiro, Darcy. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim consertar o interfone. Tanto... E... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí, né? Tá vendo a cabeça do teu pai falhando aí, né, ó? Termina logo de consertar esse interfone, papai, que eu tô fazendo o almoço da gente. Picanha graúda. Tá, pode deixar aqui. Tá praticado. Consertou? Me serviu? Tá tocando a porta, eu vou abrir? Tá... Não, eu vou abrir. Tá de boa vontade? O senhor não quer ajudar? Então abre a porta. Não, você vai ver porque aqui dentro, enquanto eu estiver mandando aqui, aqui tem atuante. Meu amigo, o senhor se meteu a fazer o serviço do interfone. O interfone tá tocando, vai atender a porta. Eu já tive um interfone, já deu a porta toda. Eu já tive um interfone. Eu já tive um interfone. Eu já tive um interfone. Eu tô ceguinha pro senhor. Me fala uma coisa. O que que tá acontecendo aqui? Que história é essa? Ela é... é minha peguete. Papai, que bacharia! Que bacharia! Isso é jeito de falar da moça! Papai tá vivo! Papai tá vivo! Isso não é jeito de falar da moça. Apresenta a moça direito, papai. Desculpa. Eu me apresento. Eu não sou peguete. Na verdade... Eu sou a futura mãe do filho do leãozinho. Futura mãe do meu filho. Ai, leãozinho, eu não contei pra você. Não. Você vai ser pai, leãozinho. Eu tô grávida! Calma. Dandara, só me diz uma coisa. Calma, calma. Calma, 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 calma. Cíntia, calma. Calma, calma, calma. Olha aqui. Cíntia, eu só quero saber, Dandara, Dandara, como é que isso foi acontecer? Não lembra mais não, né? Você não se lembra? Nós dormimos juntos. Não, 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 Dandara, meu amor. Só sinto muito falar com você. Lembrar que eu dormi, eu me lembro. Eu despedi... Ninguém me chamou aqui. Sai daqui. Sai daqui. Olha, você pode... Eu só não me lembro desse... Desse fucu-fucu aí. Não, não! Você pode não se lembrar, mas eu me lembro muito bem. Ah, que moça do caminho! Raga, tanga... Meu Deus, meu Deus. Raga, tanga... Raga... Meu Deus do céu! Essa energia tá muito ruim. Ai, meu Deus. Temos que chamar o xamã. Ô moça, moça, licença. Se o problema for energia, a gente tem que falar com a companhia elétrica. Agora, se o problema for xamã, a gente tem que falar com os bombeiros. Boca, menino! Fala boca, menino! É xamã, não é xamã, não! Xamã! Xamã, ué! Tô ouvindo aqui, tô ouvindo... Basta esquecer... Silêncio. Tudo deve ser mudado? Ah, bicho, eu concordo. Sabe, eu acho que tem que ser mudado mesmo. Tem umas energias estranhas aqui em casa. Eu tive um sonho estranho mesmo ontem de noite. Eu tive? Dandara, né, sonho? Mentira. O que você sonhou? Mulher, eu sonhei que eu roubava o dinheiro de tio Daci todinho. O que é que significa isso? Calma. É, ele tem roubado a minha paciência, esse vagabundo. O que é que o seu tio ficou sem dinheiro, né? De novo? Ah, então você vai contar de sonhos. Eu também tenho sonho pra contar. Eu sonhei que eu passava o tempo todinho andando de bicicleta. Olha, sonhar andando de bicicleta pode ser mal presságio, hein? Xiii! De bicicleta? Ai, né? Isso não, tá, senhora. Tá amarrado em nome de Jézus. Quem é? Quem tá aí? Quem tá aí? Tô sentindo um cheiro estranho no ar. Mulher, a carne! A carne tá queimando! A carne! A picanha! Correndo na televisão! Ai, é assim que a gente corre na televisão. Ai, o fogo! Pango! Vamos comer, vamos entrar na picanha! Vamos! É hoje que a gente... Papai! Vem, vem, seu menino! Vem, general! Picanha invertida! Ih, legal! Aí é uma picanha invertida! É uma boa parada! Ih, eu vou logo sentar, logo me acomodar, porque o rango tá de primeira, hein? Gente! Como é que tá o cardápio aí? Tá invertida, papai! Ninguém toca nisso! Que foi? Ninguém toca nisso! O que foi? Você não gosta da passada? A carne vai fazer parte do passado dessa família. Vixe! Não é nem isso, não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu posso sentir! O quê? Você tá vendo a vaca aí? Essa vaca foi atropelada! Pascar, amor de Deus! Mas chega! Acabou! Acabou! Essa noite, eu e o Leãozinho vamos assinar os papéis do casório. E a cerimônia precisa ser limpa, então ninguém pode comer carne. Aliás, ninguém pode comer coisa nenhuma. Todo mundo de jejum. Rapaz, isso é esculhambação o casamento desse, porque eu não faço questão nenhuma de ir pro casamento de vocês, porque desde que essa mulher chegou com o Marocinho aqui, que o senhor emprenhou ela, que botou um menino no bucho dela, que a gente não pode fazer mais nada nessa casa. Mais nada! Meuzinho! O que é? Pode reclamar. Ele tá trazendo desarmonia no ambiente e isso vai acabar fazendo mal pro nosso bebê. Olha, assada! Olha, dá licença aí, o Mumunho de vocês. É o seguinte, já que ninguém vai poder comer a carne, então vai lavar as carnes, né? Vai tirar a hinhaquinha da balada e os dois vai tomar banho. Banho? Tá bom, tá bom! Banho? Peraí, 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 peraí. Banho? Foi? Banho com água? É, eu vou me lamber, né? Não, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Segundo a nossa seita, nós viemos do barro, entendeu? E vindo do barro com muita água, pode amolecer o negócio, entendeu? Que amolecer o negócio? É, amolece, amolece. Então, ninguém vai tomar banho enquanto eu estiver grávida. Ah, então eu tô no caminho certo. Faz três dias que eu não tomo banho. Eu também! Não pode comer carne, não pode tomar banho. Eu tô sentindo aqui uma vontade de ir no banheiro cortar o rabo do macaco. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu vou chamar a minha irmã lá dentro, que ela tá precisando atender os clientes dela no consultório. Vão se lascar, vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você errou de endereço. Aqui é um consultório. Não, eu sei. Eu trabalho no circo. Eu venho me consultar com a senhora. Eu sou o Pirilampo. Ah, Pirilampo. Sente, Piri. Sente. Então, o que te incomoda? Fala pra mim. O que aconteceu? Ó, eu assim, eu agora sou trapezista, mas antes eu era assistente do atirador de facas. Sim. E eu cometi um erro. Que erro você cometeu, amor? Um homem jogava as facas na mulher. Sim. Mas só que eu furei a mulher dele. E o pior é que ela engravidou. Você engravidou a mulher do atirador de facas. Deu uma espetada na mulher do homem, né? Me diz uma coisa. A mulher dele trabalha também no circo? É a cartomante do circo. E ela diz que tem poderes esotéricos. Menino, me conta mais sobre isso. Ele largou ela porque não aceitou essa traição. Eu até quero assumir, mas só que ela, como é que eu posso dizer? Ela é muito luxenta. Ela gosta de um champanhe, de umas coisinhas finas, de um kikiki, de uns cacacá. E a senhora sabe como é que é a vida. É de trapezista, né? Eu sei muito bem como é a vida de trapezista. Nós passamos aqui em casa uma crise tão grande que a gente vive na corda bamba. E por conta de eu não ter condições financeiras, ela teve a cara de pau de dizer que vai arranjar um velho viúvo pra dar o golpe da barriga. Um velho viúvo? Ela se engraçou por um general aposentado. General? É, ele foi assistir a gente no circo. Sim. E aquela marmota, eu tô sabendo que ele mora aqui nesse bairro. Esse general seria parecido com aquele sargento pincel, lembra? Só que esse usa bigode e é careca? É ele mesmo. A senhora conhece, doutora? Ai, calma, calma. Eu tô com tanta dor de cotovelo, doutora. Meu amor, se você não vai até a montanha, a montanha vai até você. Nesse caso, corra, pezinho na bunda, porque é desmoronamento. Tá certo? Mas a paternidade vai voltar pra você, porque eu vou botar fogo nesse circo. Como, doutora? Eu vou dizer pra você, você confia em mim? Confio na senhora, sim. Então, tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. Conhece, eu gosto muito, gente. Fala, pessoal. O que é isso, gente? Suspendam as fritas que o filé está chegando. O que é isso? O que é isso? O que é esse assunto, papai? Aqui é o papel do casamento. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, rapidinho, hein? O que é? Ai, papai, eu não queria que fosse desse jeito. Mas casa logo, que eu tô morrendo de fome. Todo mundo quer comer. Tá bem, calma. E aí, família, como é que tá? Já foi o casamento? A gente já pode comer? Cadê o Fernando? Tá lá em cima, conversando com a baratinha, rapai. E, Leãozinho, foi tudo conforme eu pedi, não é? Tudo, tudo. Comunhão universal de bens. Da maneira que você falou. Ai, que maravilha. Então, eu vou assinar. Aqui. Aqui é a canetinha. Ai, me presta caneta. Assina aí. Assina aí. Papai. Oi, filha. É... Eu tô achando... Ai, meu Deus. O que você tem? Jonto. Já assinei, Leãozinho. Ai, meu Deus. Um momentinho. Um momentinho. Senta aqui. É agora, minha filha. Eu vou ter que dar... O seu homem não pode casar. O seu não pode casar. O seu não pode casar. Tô saboninha e bolsaio, você não pode casar, você não pode casar, tô saboninha. Leãozinho. Isso não pode acontecer. Assina, Leãozinho. O que houve? Assina, Leãozinho. Assina, Armando. Assina. Não vai assinar. Não vai. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Assina. Essa mulher, ela não pode ter um filho de luz na barriga dela, desse homem careca, desse Leão velho. O quê? O que tá acontecendo aqui, papai? Saiu daquele lugar. Papai, pelo amor de Deus, venham cá. Venham cá, vocês dois. O Dr. Darcy perdeu a cabeça. Perdeu esse ciúme, papai. Mas me explica uma coisa. O que tá acontecendo aqui, hein? É. Se eu não sou pai, quem é, então? Eu. Eita. Pirilampo. Pirilampo? Se essa moça tá grávida de um pirilampo, ela tá carregando um vagalume, não vem. Não é, tá pisca, mas tá pisca. Dá licença aqui, papai. Vem cá, tu não tem vergonha na tua cara. Ai. Olha só, tu presta bem atenção. É melhor tu pegar teu beco e ir embora antes que eu te dê um passe. Ai. Um passe fora, tá? Poxa, gente, eu só não queria que meu filho nascesse num picadeiro. Mas você, você me fez de palhaço. E eu de bobo. Ah.